5 horas e 5 minutinhos, estou de volta ao vivo com o Magazine e vocês já sabem, né? Aquele momentinho que a gente pega o telefone, inclusive no intervalo, a gente aproveita aqui para ficar dando uma olhada no WhatsApp, para ficar dando uma olhada nas redes sociais, pois é. E você que está em casa, já pensou em conversar com toda a família no WhatsApp e pedir Uber sem dificuldades? Gente, hoje em dia, quem tem mais idade sabe que não é fácil usar os celulares mais modernos. Eles são complicados e com funções muitas vezes desnecessárias, além das letras que são tão pequenininhas que às vezes dificultam a leitura mesmo quando você está usando óculos, meu amigo. Só que é o seguinte, chegou aqui na TV Acrítica o Oba Smart 2. Eu já estou adorando essa nova versão do primeiro smartphone, pensado para terceira idade ou para você que está em casa e gosta de praticidade. Ele é diferente dos outros aparelhos porque possui botões e letras grandes, é isso mesmo. Não está acreditando? Não? Deixa eu te mostrar, olha só. Aqui ó, é o número de discagem. Olha como é grande, gente. Além disso, tem um sistema simplificado para facilitar o uso no dia a dia. É isso mesmo. E para desbloquear esse aparelho é muito fácil. É só apertar aqui do ladinho, ó, como eu estou fazendo, e aí desliza a tela para cima e pronto. Já desbloqueia o aparelho. Além disso, ele vem com o aplicativo SOS, que faz chamada de emergência com um simples apertar de botão. Você que está em casa e está se perguntando, que SOS é esse, Nath? Está aqui ó, SOS. A gente aperta e olha só, ele vai falar sozinho, ó. Está vendo, gente? É muito chique esse negócio. E nessa nova versão, o ObaSmart 2 é mais rápido, tem mais espaço para fotos e também para os vídeos. Além, é claro, de contar com uma bateria com maior durabilidade. Agora, presta muita atenção, porque ligando nos próximos 10 minutos, você vai garantir o seu ObaSmart 2 com uma película, uma capinha e um fone de ouvido inteiramente grátis. Mas é para ligar agora. O telefone? 0800-942-1995. Essa é uma condição exclusiva aqui ó, da TV Acrítica e válido somente nos próximos 10 minutos ou para os primeiros 27 clientes que comprarem. Então, não perca essa oportunidade. Ligue agora mesmo. 0800-942-1995 é o telefone. ObaBox, soluções criativas para o seu dia a dia. Agora, eu vou ficar aqui, inclusive, respondendo aqui o WhatsApp da galera, dos meus amigos, de todo mundo. Enquanto isso, Mika, vou aí com você na cozinha. Olha, e daqui a pouco você dá uma passada por aqui, que a gente vai preparar agora um mingau de arroz com girumum. Sabe aquele que é gostoso para a gente comer assim no final da tarde? Ou até mesmo de manhã, não é mesmo? Agora, não sou eu que vou preparar esse mingau, não. Quem tem todos os segredos para esse mingau é a Manu Andrade. Chega para cá, Manu. A Manu que já esteve aqui com a gente, né, Manu? Ah, sim. Seja muito bem-vinda, né? Obrigada. Inclusive, a Manu esteve aqui com a gente ensinando outra receita que tinha girumum. Era o... Filhoz de girumum. Filhoz de girumum. E agora ela trouxe o mingau de arroz com o girumum. Com o girumum. Que eu nem sabia que o girumum podia ir no mingau de arroz também. Pode, pode sim. Ele dá para usar em várias receitas. Inclusive, a semente dele é usada para fazer adubo, a casca contém muita vitamina. Ele é um legume que foi trazido pelos portugueses para cá e conseguiu chegar aqui até a gente. É conhecido como abóbora paulista, mas a gente conhece aqui no Amazonas, na região norte, como girumum caboquine. Olha, então a Manu vai contar para a gente qual é exatamente esse girumum que ela acha que é o melhor para usar no mingau. Esse que está do lado, do lado da nossa panelinha, está vendo aí? Que a gente chama abobrinha, mas ele tem aquela cor bem vermelhinha. Isso, ele fica bem vermelhinho. Ele é rico em cálcio, fósforo, também tem vitamina A, vitamina C, vitamina B. Opa, então pronto, deixa o nosso mingau com mais substância. É, e ele tem um benefício muito bom também, que é para quem tem colesterol alto, ele ajuda a diminuir. E para quem tem restrição alimentar, ele tem a cada 100 gramas 25 calorias. Oh, gostei já desse girumum, viu? E é legal, porque a gente já começa a semana ali com substância, com toda a energia que você precisa, né? Para colocar os seus planos em prática. Vamos lá, Lica. E aí a gente começa por onde? Vamos ligar logo. Isso, é. Eu trouxe o arroz cozido, porque ele demora um pouquinho, em média 30 minutos para ser preparado. Então a gente não tem esse tempo todo. Então eu já trouxe ele cozido, o arroz. E o que a gente vai fazer? Eu cozinhei ele no leite. E aí a gente vai colocar ele na panela com o leite e já colocar os ingredientes e depois o girumum. Você colocou açúcar para cozinhar ele ou o sal? Não, eu coloquei somente a água. Cozido somente na água. O sal eu coloquei no girumum. Que aí dá aquela quebra para não ficar tão doce. Tá certo. Aí a gente... Esse, esse. Pode fazer nesse aqui. Acho que é melhor para a gente pegar na câmera. Pode ser aqui? Pode, pode ser. Prontinho, que aí a nossa câmera já fica, o pessoal de casa acompanhar direitinho como é que vai ser. A gente vai colocar o arroz, como eu falei, eu cozinhei ele no leite. E aí a gente coloca somente no leite, tá? Não precisa colocar sal, nem açúcar, nem uma outra coisa. E a gente coloca o leite. E aí volta, o arroz volta a ficar molhadinho. Isso, para ele ficar molhadinho. Enquanto ele vai cozinhar um pouquinho, ferver, né? A gente vai amassar. O girumum, como eu falei ainda há pouco, eu cozinhei ele na água. E eu acrescentei uma colher de sal. Que é para ele ficar com aquele gostinho meio salgadinho. E a gente vai amassar ele para facilitar, na hora da mistura com o arroz. E não precisa nem se preocupar em amassar demais. Não, não é. Porque você vê que naquele pronto tem uns pedaços. É, ficam uns pedaços. Fica até mais bonito. Isso. E é muito interessante essa dica, porque ela pode ficar também para quem vai fazer uma festa junina em casa. Ah, é verdade. E aí dá para usar. É, dá para usar na festa junina também. Fazer um mingauzinho de arroz com o girumum, vai ficar maravilhoso. Às vezes a pessoa precisa levar ali para reunião de amigos um prato, né? Às vezes até para o filho na escola. Aí já tem o mingau de arroz com o girumum, já é uma ótima gente. Pronto, o nosso girumum já está amassado. E a gente já pode colocar, sem o leite ferver. Que aí já ferve tudo junto. Agora é só misturar. Mistura. Ele acaba dissolvendo um pouco. Isso, ele dissolve um pouquinho. Que é aí que ele vai dar aquela corzinha meio alaranjada. Fica uma cor ainda mais bonita no mingau. É. Há quem goste de acrescentar a farinha de tapioca. Uh, aí pronto. Fica maravilhoso também. Sou suspeita que eu adoro farinha de tapioca. É, aí só que a dica é não colocar a farinha seca, jogar aqui. Tem que deixar ela dormir, adormecer ela um pouquinho no leite. E aí depois coloca junto, que ela vai ficar bem molinha. Não vai precisar de tanto tempo de cozimento. É, não vai precisar de tanto tempo. Nem vai roubar também o líquido que eles têm no mingau. Isso é, no mingau do leite. Ó, a gente viu que ele já ficou meio alaranjado. Né? Aí a gente vai... Olha como muda. Muda a cor do arroz. Ninguém disse que ele fica alto de arroz. E a gente vai colocando... Pra dar um gostinho, a gente costuma colocar a folha de canela seca. Ou ela viva mesmo, que dá mais sabor também. E a gente põe um pauzinho de canela também. E pode misturar. Só ter cuidado na hora que for consumir, né? Pra tirar antes, pra não machucar. Algumas pessoas, mano, colocam em mingau o cravinho. Cravinho da Índia também. Minha mãe tudo ela quer colocar cravinho. Ah, eu gosto. Qualquer doce mingau ela gosta de colocar. Eu lembrei agora. Eu gosto. Pode também, né? Pode, pode sim. É só usar a imaginação. Vou colocar agora o leite de coco. Gente, com leite de coco aí que fica bom mesmo. Vai ficar muito bom. Só tô vendo coisa boa aqui. Mistura. Ele vai dar uma clareada depois com todos os ingredientes. Açúcar a gente põe depois por conta do... Que a gente vai usar o leite condensado. Que já vai dar uma adoçada. Põe também o coco ralado. Que é pra dar aquele gostinho, né? Quem não gosta... De coco ralado. É, pode ir. Quem é que não gosta de coco ralado? A minha filha não gosta. A minha irmã não gosta de coco. A minha filha também não. Uma briga lá em casa. Porque eu quero colocar em tudo o coco ralado. Até naquele shake de academia, de não sei o que. Até ali eu coloco o coco ralado, gente. Aí a gente põe o creme de leite. Olha como foi ficando bonito o mingau. Você que ligou a televisão agora, são que horas? 5 horas, 14 minutos. A gente tá preparando aqui o mingau de arroz com jirimum. Isso. Cheio de nutrientes, de vitaminas aí. É, vitamina C, fósforo, cálcio. Zinco. Vários minerais. Olha. Gostoso. E ainda faz bem com a saúde. Aí tá bom demais. É, aí tá bom demais. Olha, deixa eu mandar um beijo aqui. São duas meninas. Uma de 12 e a outra de 7 anos. É a Luna e a Bárbara. E a Cleide, que é mãe dessas meninas, tá bom? Um beijo pra vocês. Eu esqueci o nome do bairro agora. Termina com verde. Qual é o bairro, meu Deus? É... Ouro verde, isso mesmo. Um beijo pra vocês, meninas, viu? Eu também quero mandar um beijo pra minha mãe. Ô, coisa linda. Como é o nome dela? É, Júlia. Júlia, ela tá me assistindo. Onde é que ela mora, dona Júlia? Parque 10. Parque 10. Ah, você tá perto, gente. É. Dona Júlia também cozinha bem, assim? Gosta? Eita. Maravilhosamente bem. Ô, precisa achar ali no GPS o endereço da dona Júlia, então, pra gente fazer uma visitinha pra ela, hein? Ela é meu braço direito no restaurante. É. Bota pra quebrar ela lá. Ela é pai d'égua. Olha, a gente tá perto do Dia das Mães e é incrível como a gente tem visto histórias de mães e filhas que se juntam, não é, pra trabalhar juntas, né? Pra ter seu próprio negócio ali. E como dá certo? Você, às vezes, tem sociedade com pessoas que você mal conhece e, às vezes, não dá certo. E aí, um negócio de família, como dá certo, né? Dá, dá sim. Sabendo limitar, sabendo colocar as regras, dá tudo certo. Tenho visto muitos de mãe e filha e tenho achado incrível isso, porque eu nunca vi tantos negócios de mãe e filha como eu tenho visto ultimamente. Até mesmo pessoas que vêm aqui no magazine, a loja que me veste também, no caso, a Nívia, ela largou o emprego que ela tinha e aí foi trabalhar na loja junto com a mãe dela. E tá dando super certo, eu quero que você veja. A mãe dela costura também, aí eles já fazem os ajustes lá mesmo. Achei muito lindo. Um beijo pra elas que estão assistindo essa hora lá na loja. E eu acho lindo quando tem essa interação de mãe e filha. Acho muito bonito mesmo. Parabéns, viu? Você faz isso com a sua mãe, né? É, fazemos assim. Graças a Deus que tá dando certo. Bom, Mica, se tu quiseres provar, já tá bom. Porque como eu cozinhei o gerimum e o arroz, então não precisa levantar a fervura total. Me conta uma coisa, gente. E esse mingau, ele também tem uma opção que ele pode ser consumido gelado também. Eu gosto também. Então tem as duas opções. Pra quem não gosta quente, guarda na geladeira que fica maravilhoso. Por quanto tempo eu posso guardar na geladeira? Ó, no máximo dois dias. Dois dias porque ele leva creme de leite, leite de coco. Ah, é verdade. E eu quero saber uma coisa. O que eu coloquei aí? Dá a folha de canela, o pau de canela, eu tiro na hora de servir ou posso deixar? Tira na hora de servir pra que a pessoa, quando for consumir, não machucar a boca. Tudo bem. Então vou fazer o seguinte. Antes de eu provar, deixa eu passar os ingredientes pro pessoal de casa? Tá bom? O pessoal de casa aprender a fazer esse mingau de arroz com gerimum. Você te prepara aí caneta e papel ou tira foto da nossa tela pra você aprender e guardar ali sua receitinha na manga. Você vai precisar de duas xícaras de arroz, três gerimuns, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite de coco, uma caixinha também e meia de leite, canela em pó, canela em pau, açúcar a gosto, uma colher de sal e 50 gramas de coco ralado. Pronto. Só precisa disso pra preparar o seu mingau de arroz com gerimum. E eu disse, você guarda essa receitinha na manga porque tá vindo, foi essa junina, ela já lembrou, gente, que é uma ótima receita pra esse período também. Vou pegar aqui nossas tijelinhas. Vou chamar a Nath pra provar com a gente. Pode chamar. Vem pra cá, Nath. Nath, esse mingau parece das tardes, assim, quando a gente morou com a avó e aí dormia e tinha um mingauzinho de tarde, não é verdade? A minha avó fazia, a mamãe fazia. E é bem prático. Aí a avó fazia o mingau, ou quando a gente acordava, porque a gente era obrigada a dar aquela dormida de tarde, ou antes de dormir. Ou depois de levar uma surra. Geralmente é... Elas alimentam depois de levar uma surra. Isso também faz parte, né? É, faz parte da infância. Ó, quentinho. Quentinho, mas como eu falei pra Mica, pode ser consumido gelado também, não tem problema, né? Pra quem não gosta. Quem gosta pode colocar a canela em cima. Pode colocar a canela em cima também, é a gosto. Você quer, canela? Quero. Eu quero é tudo com o queijo, um pouco ralado também. É, olha. Com sustância logo. E já sai daqui cheia da sustância. Então vamos nessa. Olha só, rapaz, um mingauzinho. Hummm. Meu Deus. Vamos nessa. Eu nunca provei de arroz com girumano. Também não. Primeira vez. É só de arroz. Vamos lá. Hummm. devia, que ia fazer sucesso delícia, 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 Manu, muito obrigada lembra, Manu trouxe um olhinho de, como é, um filhote de gerimô também só traz receita boa pra gente, obrigada obrigada, feliz dia das mães pra você, obrigada, parabéns viu daqui a pouco a gente volta aqui pra cozinha pra comer né Mika? É, deixa ali que é o tempo do mingau esfriar mais um pouquinho é isso mesmo, agora, você que tá em casa chegou aquele momento que você também estava esperando momento de brincar com a gente e poder ganhar, sabe o que? premiação em dinheiro, vamos fazer o seguinte, o que você tem que fazer agora? ligar aqui pra gente, que é o 21 23 10 20 é o nosso telefone, e a gente tá ao vivo, são 5 horas e 20 minutinhos, será que alguém leva 50 reais? eu acho, já levou né alguém já levou, pode ser que leve de novo tô apostando que sim, é segunda-feira, tem muita gente com sorte em casa, se você tá se sentindo com sorte, liga, 21 23 10 20 quem sabe esse é o momento de você levar pra casa 50 reais e dar aquela incrementada ali na sua semana ou já completar o presente do dia das mães também né, qualquer coisa é lucro assim, de graça é isso mesmo, então bora mulher, liga aqui pra gente homem também pode participar 21 23 10 20 toca, toca, telefone lembrando que já tá tudo embaralhado aqui no nosso painel virtual vamos atender, oi, boa tarde boa tarde tudo bem, quem fala? é a Andrea como é, mulher? Andrea Andrea, você fala de qual bairro, Andrea? Nova Conquista obrigada pela participação, Nova Conquista ligadinhos aqui no Magazine Andrea, você conhece a nossa brincadeira do jogo da memória? conheço, assisto todos os dias que legal, obrigada, viu, pela audiência Andrea, vamos faturar então esse cinquentão? bora Andrea, você percebeu do começo do programa pra cá, já não tá mais naquela posição, tudo mudou foi embaralhado, tá? então você tem que ir na sorte mesmo porque não dá pra você saber onde tá nenhuma figura por enquanto porque tudo mudou alguém já levou pra casa o prêmio aí muda tudo qual o primeiro número que você escolhe? 3 o que será que vai aparecer aqui no número 3, hein, Andrea? bora virar então pra ver? vamos lá ai 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 número 3 tá aqui do ladinho Nath Quero Mudar onde será que está o outro Nath Quero Mudar? lembrando que o jogo anterior que já apareceu Nath Quero Mudar ele não existe mais é um novo jogo, tá bom? se você já viu Nath Quero Mudar por aqui esquece aquele game é outro jogo tá bom? é então vamos lá onde está o outro Nath Quero Mudar? Andrea número 7 número 7 será que está no número 7? ela foi muito certeira, né? número 7 vamos ver vamos torcer vamos lá torcendo por você, Andrea vira o número 7 vamos ver se vai aparecer ah poxa, Andrea poxa vida mas é difícil mesmo de primeira, assim, né? nenhuma foi virada ainda Andrea, obrigada pela sua participação, viu? um grande beijo pra você, Andrea muito obrigada e olha, é o seguinte você que está em casa não sai daí porque ainda hoje a gente vai falar sobre o mundo das celebridades tem muita fofoca por aí, tá? e fica ligado que a gente vai te contar sobre uma fã muito especial do Zé Neto e Cristiano, tá? daqui a pouco você vai saber o que está acontecendo e também, Mika nós vamos falar no De Olho dos Famosos sobre a reaproximação da Débora Nascimento com o José Loreto depois de muito bafafá aí ainda tem pano pra manga nesse casal? ah, tem quero saber você vai descobrir daqui a pouquinho logo depois do intervalo a gente vai, mas volta, né? é rapidão, viu? não sai daí não só tomar uma água e volta porque a gente já vai estar aqui de volta te aguardando já, já a gente vai ter